Doutor Sérgio, o senhor acredita que esse problema dos animais de pequeno porte terá uma solução? Sim, eu espero que ele, no prazo máximo de uns 30 dias, nós já tenhamos uma posição da Prefeitura Municipal que vai certamente criar um mecanismo, seja por meio de associação, seja por meio das secretarias da própria Prefeitura para prestar esse serviço à população recolhendo esses animais na rua e dando a destinação adequada para eles. O senhor deu um prazo para que isso seja solucionado? Nós vamos fazer uma reunião com a Secretaria da Saúde na semana que vem, vai ser convidada para essa finalidade. A partir dessa reunião, a gente vai definir qual a melhor forma de resolução do problema e eu imagino que em cerca de 30 dias a gente já tenha uma resposta conclusiva para a população. E como a população pode participar, pode usar esse direito? A população deve sempre reivindicar os seus direitos. Então, toda vez que ela presenciar um animal solto na rua, principalmente se demonstrar ser um animal perigoso, ela deve acionar a Prefeitura Municipal, deve acionar a Polícia Militar para se resguardar desse direito, para noticiar essa irregularidade e não correr o risco de ser atacado por um animal na rua. Animal solto na rua, seja ele pequeno ou grande, é um indício de problema de saúde e segurança. Exatamente. Lembrando ainda que o dono desse animal, uma vez identificado, vai ser responsabilizado criminalmente pelo maltrato aos animais e ainda por uma periquitação na saúde da população. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.